Alta Cidade TV acompanhando a exibição do filme Imbilino e o Bicho do Pé, que está sendo apresentado mais uma vez aqui na cidade de Iporá. Hugo Caiapônia, ator e cineasta aqui da nossa região, que tem feito muito sucesso com essas comédias caipiras. Nós estamos aqui então com Hugo Caiapônia, que vai falar sobre mais essa exibição. Então, Hugo, satisfeito aí com o público presente para mais essa exibição do filme? Ah, muito satisfeito, né? Que a gente está vendo que o cinema brasileiro está funcionando e a gente fica muito satisfeito, né? Que eu fiz um filme que caiu no gosto do povo, né? Hoje eu sou um recordista, eu acho, de público no cinema, porque trazer aí 900 pessoas, né? Teve lugar de lotar ginásio de esporte, por exemplo, igual a Creuna, o pessoal zelador lá falou, não entra mais ninguém, ainda ficou bastante gente de fora. Aqui, cada vez que a gente vem, o público parece que está aí aumentando, né? Porque já é a sexta vez que eu apresento o filme aqui na cidade de Iporá, aí o pessoal está vindo, assistindo nossos filmes, isso é muito gratificante para o ator. Eu estou fazendo um trabalho, para dar uma força para o cinema brasileiro, eu estou apresentando o filme e no final eu apareço com a mesma roupa que eu estou interpretando no filme, ligando o ator à obra, é um trabalho que eu já fiz em 97 cidades, né? Contando as vezes que eu já repeti aqui na cidade de Iporá. Mas esse evento aqui é a segunda vez que eu faço aqui em Iporá, eu fiz na mansão Casa Verde e agora eu estou fazendo aqui no ginásio municipal. Agora, o quinto filme sempre trazendo aí essa comédia caipira. De onde surgiu essa ideia, essa paixão por esse lado aí do Hugo Caiapônia? Então, a princípio, eu acho que eu seria muito ousado em falar, eu vou fazer filme, né? Porque é tanto obstáculo que a pessoa coloca, é muito difícil, é muito difícil. Então, isso aí serve de base, né? Para as pessoas que querem tentar fazer filmes, né? Não é bicho de sete cabeças, a pessoa pegando para fazer, pegando com garra, porque tudo tem que ter garra, tudo tem que pegar, falar, eu vou fazer e fazer acontecer. A princípio, minha ideia era fazer piadas interpretadas, né? Igual tem aquela do caixão, que são piadas que a pessoa conta num lugar e conta no outro, e aí eu criei a ideia, eu falei, eu vou fazer um caipira, né? Porque eu vivi na fazenda, né? Não nasci, todos os irmãos meus nasceram na fazenda, só eu que nasci na cidade, porque eu tenho uma diferença de 15 anos, eles estavam estudando e eu nasci na cidade. Mas eu vivi na fazenda o tempo todo, convivi com caipira e cada um de nós tem um fundinho sertanejo, um fundinho caipira, né? Então, eu vi as pessoas fazerem aquele caipira com os dentes pretos, todo rasgado, né? E aquela fala fora do padrão nosso aqui, então eu falei, não, eu vou fazer, nós precisamos mostrar o sotaque goiano, nós precisamos mostrar o que é realmente um caipira, né? Então, eu fiz o personagem, criei o personagem, de um toque de dedo, eu criei o personagem, tem muita gente que liga ao Mazaropi, naquele momento eu não lembrei do Mazaropi, via que estava um vago entre o Mazaropi, né? E até hoje não tinha ninguém ainda para essa falta que estava fazendo, né? De mostrar um caipira, que até hoje você vê o Mazaropi está em todas as locadoras. E eu estou aí à prova de lotando ginásio de esportes, né? Por onde a gente passa, agora mesmo eu estou chegando de Monsarlândia, ontem foi em Monsarlândia, mesmo com um tanto de chuva, ainda deu um público de 400 pessoas. Então, isso é muito gratificante e as pessoas podem acreditar e fazer filme, fazer o que é a realidade do nosso Goiás, que nós vamos agradar o Brasil todo. E agora você tem mostrado muito a cultura de várias cidades aqui da nossa região. Quanto à cultura, o Mazaropi era por coincidência que tinha um carro de boi, tinha aquela carroça, aquelas coisas, pô não, já é porque eu quero colocar, porque vai ficar no esquecimento. Hoje ainda tem aquelas tradições do carro de boi lá em Trindade, aquilo segura muito, né? E Damolândia, tem várias cidades, igual até perto de nós ali. Portelândia, né? Portelândia está mantendo essa tradição, tem a festa do carro de boi. Então, o Monjolo, é o Pilão, é a Roda de Fiar, é o Tear, é Bueno Café, é Coano Café, para as pessoas verem aquilo ali. E hoje a gente dá palestra em faculdade de cinema, porque nós estamos fazendo um cinema diferente, né? Um cinema que está agradando a todos. Então, a gente vem pelejando aí, vai indo, vai lutando, né? Com todas as dificuldades, né? Porque não é fácil essa vida de artista ver aí. Eu mesmo que cuido de tudo ali na frente, meu filho fica na bilheteria, a gente arruma um para ficar na portaria, porque se for carregar muita gente, nem dá, né? Porque as despesas não é brincadeira. Além das palestras que você tem dado aí, Goiás afora, você também tem sido premiado, tem recebido alguns prêmios, coroando esse seu trabalho. É, não, é. Em Fortaleza, no Ceará, recebi da Associação Humorística lá, um troféu, assim, uma comenda, como o Novo Mazaropi, nos 100 anos do Mazaropi. Também fui convidado pela associação para ir na cerimônia de cinza do Chico, pelo Teatro Chicanismo, representando a região Centro-Oeste no humor. Isso aí é muito gratificante para a gente. E recebi também, em 2012, o destaque cultural de Goiás, lá no Palácio do Governo, do Marconi Perilo, recebi uma comenda dele também como destaque cultural de Goiás. Então, a gente vai juntando, ganhou um festival no Rio de Janeiro de 691 filmes, a gente com Rádio Minha Vida, que é meu primeiro filme. Então, isso aí vai só juntando. Mas eu também não fico muito correndo atrás dessas coisas, né? Televisão, essas coisas, porque eu quero esse contato aí, né? Eu estou atrás desse contato que eu tenho, porque eu vejo que as pessoas acham do meu filme que as coisas que eu vou melhorar, ou as coisas que eu vou deixar do jeito que está. Então, hoje eu tenho um público de todas as faixas etárias, né? Hoje eu tenho um público que agrada de mamãe na caducano, como se fala, né? Você pode olhar aí, que tem criancinha de um ano e quatro meses, um ano e aí, criancinhas que gostam, as pessoas podem conferir no site www.embilino.com.br, que vê os recados de crianças de nove meses de idade, que gostam do personagem em Bilino, que tem as mensagens. Então, isso aí, eu pensei que ia agradar só pessoas mais de idade, né? E não, está agradando todas as faixas, é, geral. Mostra para a gente os filmes que você já produziu, fala a sequência deles que foram produzidos, e também como a pessoa faz para adquirir aquilo que se interessar. Na sequência, 2005, Meu Rádio e Minha Vida, 2007, A Lua e o Dente, 2009, Arrependido, 2011, O Galo é Mega da Virada, e 2013, O Bicho de Pé. Só que o Bicho de Pé não está em DVD, ele está só em apresentação, e eu estou aguardando a oportunidade do cinema, né? Porque é onde dá o lucro real, é a apresentação do cinema. Então, a gente está aguardando essa oportunidade. Então, nós já estamos na produção do nosso sexto filme, Uma Linda Assombração, né? Que é uma história muito interessante, e ela, além de tudo, ainda vai, para quem gosta daqueles faroestes antigos, daqueles bang-bang, né? Vai ter uma parte daquilo ali, para mostrar que nós também podemos fazer esse tipo de... Através da comédia, né? Com um jeito assim, sem matar ninguém, né? Faz um jeito engraçado, um jeito cômico, né? De fazer um bang-bang aí, um faroeste. Meu contato é ugocaiapone, arroba hotmail. Esse é o contato que eu respondo todos os e-mails que as pessoas mandaram para mim. E no site, é www.embilino.com.br, né? Pode deixar o recadinho lá, que a gente responde, mas o melhor é no e-mail. E o telefone é 64-9618-1074, atendo todas as ligações possíveis, né? A gente faz o possível para estar atendendo todo mundo, respeitando as pessoas como eles merecem. Então, as pessoas podem ligar, podem pedir os DVDs, a gente manda para o correio. Então, é R$10 o frete, qualquer quantidade, qualquer localidade do Brasil. A gente faz por esse preço, né? E R$10 cada DVD. Então, é um preço aí que as pessoas podem adquirir os DVDs. Hugo Caiapone, nós agradecemos pela entrevista aqui no canal Alta Cidade TV. Eu que agradeço a você, João Batista, de estar liberando esse espaço aí. Muito obrigado a todos e agradeço aos meus fãs, que estão sempre acompanhando o trabalho nosso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto